Em Fogo Demorado, de Natan Souza Devoro minha cólera em cores, Sôfrego em meu banquete de ruíros. E deste sobejo de lírica, Engrosso meu caldo com o afeto dos que gritam como as árvores. Não há portas invioláveis em minha seara de dentes. Não há correntezas sem fome em minhas tarrafas ao vento. Dilatado sobre o íntimo viés do lábio, Feito a alcova, boca. Cravo a vontade e o ferro sobre as fibras. Amolo o fio da gênese da língua. Louco, louco, louco Para jogar palavras nas pedras.